Alô, galera do YouTube! Hoje eu tô com a presença dele, Gustavo... Lá, Luiz! É isso aí, galera! Cego homem, vai estar o estragadelo aqui, cego homem, como é bom, vim! A gente vai tocar hoje a música... Noite... Feliz! Noite feliz! Vai pra Diego e Miltinho, alô, Maceió Car, lá em Maceió Alagoas! É! Vamos nessa, Gustavo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!